O gelo fez o fogo, queimando o meu coração, e sufoco ardente da paixão. Fez meio mundo de ciúme, amor, dentro de luz, ciumando de você. Fez o azul o infinito, tudo é mais bonito, amor, eu e vocês tamo se amando. Fez o azul o infinito, tudo é mais bonito, amor, eu e vocês tamo se amando. Legenda Adriana Zanotto